E aí pessoal, beleza? Rima Slogada aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa os comentários, sugestões de temas. Eu sei que você gosta muito de encaixada no beat e aqueles fatalities insano. Eu sei que você gosta de assistir muito aqui no canal Rima Slogada e agradeço você de coração pelo apoio e pelo Karen. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, então tenho que mostrar meu rosto e fazer reações junto aqui com vocês. Espero que você entenda de verdade. Se inscreva no canal, ative o sininho, então bora lá reagir rapaziada. Bravo, bravo. Então sou Anderson Silva, não vai joelho, só vai canela. Massa. Tá ligado aqui no improvisado, pode ser canela, pode ser joelho, o final vai ser o seu nariz quebrado. Massa. Você tá ligado, não tem esperança. Você é o Silva, você se acha o Spider, o amigo da vizinhança. Só que eu vou te quebrar e não é na porrada, vou te quebrar na rima. Você é o Anderson Silva e eu sou adesano, eu esquivo e te chamo pra cima. Da hora, da hora, da hora, da hora. Ah, caralho, gordão. Então vai treinando essa esquiva aqui, essa sua esquiva foi meio lentão. Agora você não treme, eu não sou Homem-Aranha, tranquilo. Mas eu conheço a Mary Jane. Da hora, da hora, da hora. Bravo, viu? Bravo, bravo. Você conhece a Mary Jane, só que você tá contra as paredes. De tanto fumar a Mary Jane, você tá com a cara do Duende Verde. Fantástico absurdo do Prado. Uma disciplina, o Prado vem te jogar pra cima. Eu tô tipo o Doutor Rock Top, não tem oito braços, não tem oito rimas. Vai vendo como é que agora aqui no improvisado. Você tem outro braço, mas só que tá os oito braços enrolados. Ai, choraram os banhos. Ei, 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 ei. É cara do Duende Verde não, meu mano. Você é o idiota, eu não sou Homem-Aranha, eu sou o Venom. E tá geral o Venom, cê tomando a Mary Jane. Batalha braba. Para pra concorrer. Tudo bem, sem prova que cê é do condomínio. Tá ligado que tomar no peito. Vai achando que na favela é só o criminoso que tem que manter respeito. Vai achar isso, vai achar que é da hora. Tá ligado que eu venho com dois pés no peito. Não tem essa dia, o criminoso é o crime. Se cê nasceu na favela, mas precisa tá sujeito. Ah, porra nenhuma. Cê fala de respeito e nessa eu prossigo. Da hora cê fala de respeito quando convém. Quando eles vacilaram, cê não teve respeito comigo. Aê! Cê paga de disciplina, não é porra nenhuma. Isso aqui é batalha de rima. Eu só mando o verso, meu mano. Eu não pago, então se acostuma. Como se eu sabia que a batalha era dois versos. Porque eu tava assistindo e porque eu prestei atenção. Você que tá aí reclamando que os cara não falou. Isso não é o trabalho deles, seu chorão. Boa, boa, boa. Eu tô aqui pronto pra te bater. Para de ser cruzado. Cê que tava de olho fechado. Ninguém foi venda a você. Só que você ficou na dúvida. Não é o trabalho do cara explicar qual é a colocação? Então o que nós estamos fazendo aqui? O que cês tão fazendo aqui? É só improvisação? Ei, para com isso. Cê tá ligado, meu mano? Que eu faço verso e vou além. Cê paga de pá, é o debochadão. Mas cê só conta o verso pra ti. Se você perguntar o que eu estou fazendo aqui, eu vou te responder que eu vim pra rimar. Se perguntar o que eles tão fazendo aqui, eles vão te responder. Eu vim no canto te reclamar. Boa, boa, boa. Só que eu não tô tentando explicar. Só que isso é batalha de rima. Você me atacou e eu vou ter que retrucar. Não é assim que funciona? Sinceramente, meu truta, cê não elabora. Eu não tô explicando o meu erro. Tô causando o seu enterro. Tô fazendo minha função de MC. Rimando até agora. Tá bom, eu percebi que a batalha é um jogo que pelo visto você não sabe jogar. Se eu tô atacando, cê tem que atacar. Mas cê tá respondendo com mais argumentos que eu mandar. Ô carai, ó o que cê tá fazendo. Cê tá querendo acabar com a festa na hora. Ai, erraram a contagem e eu errei a rima. Devolve minha bola que eu vou embora. Prada maçona essa, hein? Só bora. Tubarão versus Breno, só bora. Vai escrever com giz, tristeza e assopro. Seu elemento x perdeu pra esse macaco louco. É, façamos assim. É o macaco que tá louco achando que vai ganhar de mim. É, cê vai entender. Hoje tomou no cu. Macaco louco, cê trombou o próprio Osaru. Ele é louco. Ele é louco. Isso, a massa. Se eu estava ruim. Se eu estava louco pra ele ganhar de mim. Você falou macaco, falou do Osaru. Não toma nas nove cauda, vai tomar nos nove cus. Que isso? Massa, meu cria. Massa. Tem nove cus, eu sou nove conceito. Aí cê vai entender. A rima é rara. Sou lutador e você tomando nove cotovelada na cara. Esse menino é bom demais. Esse menino é bom demais. Eu tomei nove cotovelada, levanto dez. É tipo Anderson Silva contra o Vitor Belfort. Não existe combate vencido em um golpe só. Aham, em um golpe só. Eu já entendi, mas foi caô. A corda vocais falhou. Ou a canela que quebrou. Ele amassou, ele amassou, ele amassou, mano. Ele amassou muito. Tipo uma luta de um brasileiro. A minha canela quebrada tá valendo mais do que todo o seu corpo inteiro. Você que não é um verdadeiro. Eu nunca fui um senhor fedal. Eu não te derro com as cordas vocais. Eu te derro com o teu cordão umbilical. Não, não. Eu não me enterreteu free. De canela quebrada, igual o Rock Lee. Mas você vai perder, faço o verso improvisado. Sou garacê de perna quebrada, eu saio de braço cruzado. O que é isso? É um assunto, Brasileiro. Seu nome é MC contra Yonge. Ei. Você vai tentar, mas vai cair. Saba puta que o pariu. Esse aqui é o Yonge, o mais vice do Brasil. Ei. 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 Vixe, 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 vixe. Olha o flow, é só mesmo. Missy, 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 missy. O que é isso? Esse cara nem fugou o rachixe. Mas já travou no lance, ele tá vixe, 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 vixe. Yonge amassou, Yonge amassou, mano. Chique, tem problema de eu ser vice no Brasil. Chega na competição que o Johnny nunca conseguiu. O mano é brabo, o mano é brabo. Vixe, 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 vixe. O meu sou sapatealha, missy, missy, missy. Eu não sou missy, 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 missy. E você falou que eu sou vice, 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 vice. Só que nessa batalha é sem lembrete, breite, breite. Que eu tô sapateando com a sua cara de tapete. que ele vai tomar no sample. Não é? Não é? Ele não gosto disso. É. Oh, mano. Olá, mano. isan,asons, A prefeitura nunca acaba a construção. Eu não sou só caminho, quer consertar minha cara, me empresta esse tijolinho. Da hora, da hora. Falou de tijolinho, o retardado aqui é você. Porque eu acho que você tá louco. Me chamem de construção pra matar o cara de revolta. Da hora, da hora. Essa batalha do Young vs. Johnson é da hora. Ei, JP seja bem-vindo, mas você já vai sair batido. Porque você sabe que cê é o idiota. Conhece as ruas de São Paulo e morre aqui nas ruas da RJ. Pelo Congário, eu tô aqui pra representar um verdadeiro fim. Eu tenho coliseu e eu também tenho rosinha. No morro da RJ, nessa porra, é da X. Eu nasci, eu ia me se matar. Meu irmão não sabe que o Johnny vai amassar. Mas você não vai lembrar essa polinha, olha em volta. Aqui não é coliseu e nem é rocinha. Oh, 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 oh. Só bora, só bora, só bora. Não é coliseu, não é rocinha, mas eu não é mão. E eu já pidei aqui em cima, imaginão. Na rua de São Paulo, a IMB é verdadeira. Abassa sua cara em ruas de madurez. . . . . . . . . A maçã nem já tá com a maçã 3, 2, 1, rima De madureira, não amassa nada Alguém avisa pra esse otário Minha cara já nasceu a maçã, bó Ei, ei, ei Não vamos sair ligando a rima Continua, vem eu amassar minha cara Acabou que é a maçã, fua Por que eu nasceu a maçã Meu vim pra maçã e dobro Por isso, que agora você cai do cavalo De madureira e te posto Então vai lá Eu sou a maçã Eu sou a maçã Busca porra nenhuma, me buscar lá amanhã Se tiver disposição pra bater a tua fã Boa, boa, boa Minha fã Paga o sujão e segue mal no Instagram Sai ligado que eu tinha que dizer Masoquista Você tá pagando pra morrer O gente tá bem inspirado Só bora, só bora Essa batalha vai ser braba Negan tem Chris Tem Drew Tem Greg Negan tem Chris Tem Drew Tem Greg E a Rochelle Vem! Caralho Caralho E dominaram toda essa nação Em troca eles deram um espelho Isso se chama miscigenação Aí o tempo foi passando Como os escravizados Quando ele foi sagaz E desde que isso aconteceu Não faz tanto tempo 300 anos atrás Hoje em dia nós tamo aqui Dando sangue pra mudar nossa vida Dere que nós precisamos de você De defender do Black e a geração tá perdida Que boa, 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 boa De modo não ganha até na Norte Ouvi quase um verso de suporte Era o zin dizem na você na MC E na tribo da aldeia Pra patilar eu vou subir Bola da nova geração nem não neguei Mas agora você vai perder pra mim Desculpa só o modo Hoje eu vou te matar Se não fosse o negrela você não ia ganhar Mas você só sabe gritar E a rima boa quando quiser vai mandar O seu corpo no chão E sua alma pra cima Ser presença de balco Não presença de rima Só que você não botou essa proposta Sabe que agora o Thiago Vendo a sua cara falar que você é um bosta Eu reconhecido por ter um pai playboy Essa que foi a sua proposta Eu acho que ele esqueceu Que as quatro maiores do Brasil Tá nas minhas costas Porque antigamente eles Davam bora para vacinal Hoje em dia já mudou Por isso você cai em contradição As quatro maiores tá nas suas costas Por isso agora isso é hipocrisia E eu rimava quando o Thiago rima Eu não arrumava narizão Por que que você não tá arrumando nada Hoje em dia? Mas eu sou eu compadre Pensa ali na neque É os negras Nova geração do Fini Jinguim Mas não é de tempo Que você tá chamando Tem quando é perante a base Há sete anos Até eu perdia pro Thiago Na primeira fase E hoje eles pede pra nós na segunda E hoje um pequeno playboy Vai sair daqui com meu pé na bunda Sabe qual o programa parceiro? Essa daqui é improvisada Pra quem possa você tá furtido Se não fosse meu nome Desmereçada Sem desmerecer Você nunca vai em vencer Falou que nós vai embora na segunda Mas quem perdeu o primeiro foi você Então você falou até do meu pai Na meu mano acho que você não desmerece Mas a parte que ele ajudou Vários MC que passavam fome Acho que você não conhece Eu quero que vocês Boa bravo 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 Batalha da hora rapaziada Você manda essa batalha E rapaziada o seguinte Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Sugestões de temas Ataque Resposta Flow O bate e volta Aquele bate e volta Pegando fogo Onde os MC estão Num momento ali No round eletrizante Aquele round histórico Eletrizante Aquela rima perfeita Encaixada no beat Que eu sei que você gosta Aquelas rimas no beat Aquelas rimas no beat Detroit Que eu sei que vocês gostam também Deixa aí nos comentários Seu MC favorito Deixa aí nos comentários Rapaziada Não esqueça Agradeço você De coração Pelo apoio E pelo carinho Espero que você entenda de verdade Que o youtube Mudou as regras Então eu tenho que mostrar o rosto Espero que você entenda de verdade RimaSlogHD Que rumo Aos 600 mil inscritos Tamo junto É nóis Agradeço a todos vocês Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou